Eu esperava o pior. Bom dia. Mas não esperava por isso. Eles querem que a gente solte a Marcella e alguma outra coisa que a gente só vai descobrir quando a gente for até lá. Chegou a hora da gente fazer com eles o que o casal fundador fez com a gente. Oi, Joana. Estávamos esperando você. Todos nós temos o mesmo objetivo. Tirar o André do poder o quanto antes. Tem uma infiltrada da concha dentro do prédio do processo. Você tem que achar ela agora. Para esse plano dar certo, a gente tem que estar junto nisso. Tem alguma coisa errada? Essa é uma oportunidade única. A gente não pode perder. Mas por que essa merda... O que vocês fizeram não tem perdão. Quem disse que a gente está pedindo perdão? Ou vocês estão comigo? Ou vocês estão com eles? O que vai ser? Eu traí os meus amigos. Você só fez o que você precisava fazer. Não tem como voltar para o Mar Alto. Tudo mudou. Você não está fora de controle. Ele não nos ganhou. Atira! Atira! Quem for contra a nossa superioridade... Vai morrer. Seis candidatos. Quem ganhar, ganhou. A gente vai pagar a história. A gente vai fazer história. E você não vai pagar a história. A gente vai pagar a história. A gente vai pagar a história. A gente vai pagar a história. Paz. Vamos lá! Vamos lá!